O que é isso? 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 Vamos atrás da gente do Esco... A provocação forte... A provocação é bastante agora... O Palmeiras com as faixas tradicionais ali... O menino, olha isso, galera, é histórico isso... Virou incendidade total agora... É um almocinho aqui, meus queridos, um pastel... Duas carninhas aqui, duas maninhas... Boninha de queijo, queijo, lasanha... Isca de peixe, ovo de codorna, arroz... Esse aqui deu R$27,00... Mais o suco aqui, o suco deu R$7,50... Então tudo deu R$35,00... Agradecer a Deus pela comida, meus queridos... Salve, salve, meus queridos, dia de grande final do Campeonato Paulista... Primeiro jogo, Água Santa com o Palmeiras lá na Arena Barueri... E é longe lá, tem uma hora e quarenta pra chegar até lá... Você vê que o jogo é raiz hoje... Tem camisa aí, ó, do Novo Horizontino ali, ó... Senhorzinho com a camisa do Novo Horizontino, da hora... Aí lá pra Barueri tem que parar aqui no Palmeiras... Barrapuna na estação... E pegar o Jardim Galval lá, que é um trem... Mudar pra CPT, né? Já tem os palmeirensezinhos aqui... Verdianinha 8, aí... Tapevi... Porque a parada lá é Jardim Galval... Um tremzão, pai, chegou... Bora, 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 bora... Bora, bora, bora... Shoppingzão da hora aqui, ó... Parque Shopping Barueri... Tamo chegando, tamo chegando... Olha ali, é um burguinho, né? Que eu não aguento, ó... Os concorrentes ali... Olha aí, ó... Caminhada da Mancha, do Polícias Cortana... Estão concentrados... Fazer a caminhada até o estádio, ó... Todo mundo, né? É... De branco, padronização... Aí, ó... Todo mundo de branco, fazendo a caminhada até o estádio... Aquele ali na Barueri... Saiu ali da estação Palmeiras-Balrapuna, né? Eu tô com duas inscritas no canal aí... Tamo junto, pô... Quanto que vai dar hoje? 3x0! É, 3x0! Boa! E gosta do canal, pô... Falou aqui quem queria me contar e o gol hoje, né? Tamo junto, pô... Valeu! Os carros param aqui pra torcida passar, ó... Tá vendo, ó... Torcida passando lá... E a polícia para o trânsito ali... Fazendo a escolta da torcida até o estádio, ó... O comércio aqui já todo uma porra aqui... Os bonés, os camisas, o arregatinho aí... Sabe o velho que vem pela frente... Que a dureza do velho nos arrega... E o Palmeiras na dor na patina... Eu sou irmã da deutado em patão... E os carros sempre levados em pesquisa... E o marco é campeão... Vai do lado estádio, né? Vai do lado estádio, né? Que a dureza que você passa... É a barreira, ó... A torcida do Palmeiras fez a caminhada... E foi pra lá... E aqui a barreira... A torcida do Agua Santa está ali, ó... Tem bandeirão já... Vou mostrar pra vocês aí... Já tem o Palmeiras também na área do Agua Santa... Tinha a torcida do Agua Santa na área do Palmeiras... Tudo tranquilo aqui... Graças a Deus... Sempre prezar pela paz nos tweets... Que é o principal... A gente tem paz no futebol... O Brasília está passando aqui... O Brasília está passando aqui com bateria, ó... O Guarão Azul aqui, ó... O Guarão Azul aqui, ó... Junto vamos ganhar... Na alegria e na... E o sentimento... O sentimento não para... Com todo meu carinho... Não te deixo sozinho... Vou cantar de boa... Agua Santa! Sou o Agua Santa! Danilo é um presente, Danilo é um presente! Qual o beat hoje, meu querido? Hoje, 2x0 Agua Santa. Tem que estar em uma porfinal com os Palmeiras aí. Porra, vai dar Agua Santa hoje, cara. O Agua Santa for campeão, faz uma promessa aí. Toma a dieta, então. Tá prometido, tamo junto. Olha os ônibus ali, ô. Ônibus do Agua Santa e do Palmeiras. Entra por aqui, eu já vim aqui na Arenda Barueri. Mas era só agradecer por esse credenciamento aqui numa zona especial do campo. Pô, agradecer demais aí o Paulistão, o YouTube, o WB, a Federação Paulista. Tamo junto mais, hein? Obrigado. Os corredores da Arenda Barueri, eu com o barco, o carrinho aqui, meus queridos, é o seguinte, isso aqui é uma dica muito legal pra você. Você quer apostar e só tem medo de perder dinheiro? Então vai lá no stake.com. Lá você botando esse código aqui ó, Futebol Pelo Mundo. Tem que botar esse código aqui, você consegue reembolso se você perder a tua primeira aposta de 50, 150 reais. Tua reembolso só tem a ganhar. Ou você ganha, ou você tem o teu reembolso. Tem que botar esse código aqui, Futebol Pelo Mundo. Além disso, você tem bolso lá de 50%, 100%. Então é bem bacana mesmo. Bem bacana. Então vai apostar lá na stake.com, que as odds são as melhores. Pode ir lá na stake.com. Vamos lá no subsolo aqui na Arenda Barueri. Estamos com o monstro aqui aí, Zidoro. Laurão, você é louco, mano. De novo, nós juntos. Vim cuidar de você, porque eu estava com saudades. Estou sabendo que você perdeu o ônibus esses dias. Então eu vim aqui pra cuidar de você, Laurão. Se o gol você não salvar no gusão, você é que me salvar. Exato, hoje sou eu. Estamos aqui pela primeira vez no Granado da Arenda Barueri. Rapaziada, que da hora, hein, poço. Só agradecer a vocês. Estou do todo lado do menino. Olha o homem, olha o Henry, que da hora. Esse joguinho, rapaziada. Inscrito no canal desde os 10 mil aí, ó. Rapaziada. O canal dele lá, Derby Experience. Dá uma moral pra gente lá. Se inscreve no canal do homem aí, ó. Olha a fumaça. É a final do Paulistão. O jogador isentrano. Meu caminho. Passa pra caramba ali, o jogador isentrano. Olha isso. Passa pra caramba. O jogador isentrano. O jogador isentrano. O jogador isentrano. O jogador isentrano. Esse jogador isentrano. Passa grande final do Paulistão. Agua Santa e Palmeiras. Agua Santa. Agua Santa e Palmeiras. Agua Santa. Agua Santa e Palmeiras. Agua Santa e Palmeiras. Peraí, esse lado de aqui, gênero. E Agua Santa nessa parte que cobogou. Deve chegar mais gente. Não necessariamente mais três quartos. Mas bastante gente do Agua Santa que subir. Nossa palmeira cheia com perigo ali Palmeira cheia que a torcida sobe o senhor lá Apoiando o time Mesmo na teoria jogando fora de casa Como visitante aí Palmeira cheia com perigo Nossa senhora Nossa que defesa do Palmeira do Alga Santa Nossa mandou a bola na torcida lá Olha o Veiga pedindo a subiôa Falou que o Veiga é bonito não está escrito Boa becalã Tira a tinta Olha ali a música do Alga Santa Vamos Alga Santa Esse empolgador querendo pegar Olha ali ó Boa becalã Você me embalou aqui Fala Denilson como é que você está meu irmão Olha o Rony aqui ó O Rony que vira a bola Meu Meu pai eu morrido Passou por cima do Rony a bola Vamos atrás da gente Vamos atrás do nosso lado Vamos lá 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 O que? Essa daqui é de aquecimento Ah Ah A do jogo tem o cima Ah Essa é de aquecimento De novo o torcida do Alga Santa Provocêna do Palmeira De novo Nossa que gol Verde ao Alga Santa Boa reação do torcida do Palmeiras Lá atrás Mesmo que eu achei esse que me gosta Do time adversário Ali ó Cantando Pulando mais aí Vai estar a reação do torcida do Palmeiras Ali ó E aqui desse lado Torcida do Alga Santa Também se levanta Olha ali Muito bom Você torcida do Palmeiras Você torcida do Alga Santa E coritiano Se inscreva no canal Esse botão supermelho é de graça Pra você me dar uma força Pô me dar uma moralzinha Eu vou ficar muito feliz mesmo Ficar muito feliz Se você puder se inscrever E chegar a metros 387 No inscrito meu querido Vou bater essa metinha E vou ficar muito feliz Se puder se inscrever Pega essa voz Cidade do Inde Só pega Só pega Só pega O que é isso Cara Gool da Agua Santa 1 a 0 Olha aqui o coração da torcida Pessoal Que se fica malandrado Olha isso Vai enlouquecer Vai até o goleiro ali Do Agua Santa Pessoal subindo na grade Explosou a vestida A torcida do Alga Santa Faz 1 a 0 Olha isso E olha a resposta Da torcida do Palmeiras Palmeiras no time da virada Palmeiras é o time do amor Também a resposta Da torcida palmeirense ali Mesmo tomando um gol A torcida do Palmeiras ali Faz bastante barulho E canto e apoio Olha a cara Os jogadores do Palmeiras Aqui Preocupação Depois de ver o time Tomar o gol Explosão total Da torcida do Alga Santa Mais provocação Da torcida do Alga Santa Que da torcida do Palmeiras Olha isso A torcida do Alga Santa A torcida do Alga Santa Gritando É Diadema É Diadema É Diadema Respeito homem Vai 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 Três quatro Vai Na cabeça Na cabeça Começa o segundo Tempo aqui para Agua Santa 1 Palmeiras 0 Explosão A torcida do Palmeiras E a torcida do Palmeiras Incentivando o time ali Olha 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 3 3 4 3 4 3 E 5 4 4 5 6 7 Gol do Palmeiras, 1x1 Olha, expôs o jogo do Tuchinho Palmeiras, olha lá Agora o estádio vem abaixo, o Lêncio Escolha a janela para o Tuchinho Palmeiras Bom jogador, os jogadores aplaudindo ali também Olha como que está a essa estádio que eu sei que o Palmeiras é o tiro, lá no Palmeiras é o tiro do amor, olha isso Bandeirão e tudo ali Quando a final é raiz que é até pipa sendo empinada ali O Bruno que o Adriano está fazendo, olha O Adriano está fazendo um Need for Speed ali Caramba, olha Bola vai vir para nós, bola vai vir para nós aqui Olha a torcida da Santa apoiando Nossa, que defesa de um Everton, espetacular E vem a Agua Santa mais Nossa, na trave Que pressão, olha a torcida como é que fica ali, ninguém acredita Olha isso, a Agua Santa pressionou muito o Palmeiras Insano galera, a Agua Santa agora pegou a pressão no Palmeiras, olha como está a torcida aqui atrás do violíncio Olha a torcida no Palmeiras, sobe o som também As duas torcidas aqui subindo o som Olha o Guilherme do Palmeiras pedindo calma ali pro Everton Olha, pedindo calma pro goleiro Everton, o Guilherme do Palmeiras É uma posição típica dele, olha, agachado, observando o jogo Olha o copinho no jogo que eu comprei que legal aqui, copinho do Agua Santa, final Paulistão Agua Santa e Palmeiras, 15 reais esse copinho aqui, olha E aqui a hashtag vamos Netuno que é o apelido Agua Santa Legal, copinho, bacana, bacana Olha a faixa que da hora lá, porcólatras Gostei, gostei, porcólatras Nossa senhora, onde é que foi esse sabor? Do lado dos jogadores do Palmeiras, do ladinho, do ladinho ali aqui, ó Quem que corre mais, jogadores ou aquele carrinho lá? 22 mil pessoas hoje aqui, o público da Arena Bargueri A transmissão vocês veem só bonitinho, mas olha o trampo que é, o tanto de equipamento Que tem aqui, uns cabos, olha o tempo de cabos Olha que da hora torcido o Palmeiras com as faixas tradicionais ali, verde, branca e vermelha ali, ó Todo o setor atrás do golo, que legal, né? Meu querido do campo, que porra, se você puder dar uma moral, se inscrever no canal aqui nesse Pantãozinho Vermelho, vamos ficar muito felizes aí, se você puder se inscrever, mandar pro teu amigo também Se inscreva aí, se inscreva meu querido, pra ajudar o canal, tamo junto Bonito que ficou lá, foi até embaixo ali, ó, passou até a parte do vidro ali, ó Todas as faixas ali cobrindo a torcida legal, ó Gol do Agua Santa! 2x1 do finalzinho do jogo, galera! Histórico isso aqui! Histórico! O Agua Santa faz o golzinho do final, e a torcida vai à loucura! O Agua Santa, a marca da torcida vai à loucura aqui, galera, é histórico isso aqui, olha isso! Explore da torcida, a torcida ali atrás da torcida, a torcida agora provoca forte, olha isso! Provocação forte, vai ter chegado ao Agua Santa agora, depois do gol, olha o cara ali virou insanidade total, ó! Insanidade total aqui! Termina o jogo! O Agua Santa vem com 2x1, Palmeiras! Histórico isso aqui, galera! Olha ali! Minini, olha isso, galera, histórico isso! Concedores do Agua Santa e Extras, o Agua Santa vem com Palmeiras na final do Paulistão! Histórico! Histórico! O Agua Santa derrota um gigante na final do Paulistão! Galera, o Agua Santa vence o Palmeiras na final do Paulistão e Histórico! Olha os jogadores comemorando aqui, galera! Os jogadores comemorando aqui, a torcida é momento histórico aqui, ênfase total dos torcedores da Agua Santa! Realmente a história foi escrita ali na Barueri da final do Paulistão! Galera, o Agua Santa vem com 2x1 no primeiro jogo! A história foi escrita, galera, a história foi escrita! Aqui, olha isso, os jogadores estão comemorando a vitória contra o Palmeiras! Ganharam do gigante Palmeiras, olha isso! Olha isso! Jogando uma bolinha na Arena Barueri, se liga, ó! Vai ter moleia, já! Vai ter moleia! Que moleia, gente, ó! Ó, rolê! Um cara atrás passando, eu falei, porra, quem que é esse louco? Quem que é esse louco aparecendo? É o homem! Temos juntos! É, ó! Fala porco monstro! Estou com medo, não com medo não! Medo é muito forte! Mas estou preocupado com esse resultado! Preocupado! Partida ruim do Palmeiras! Mas, também tem o seguinte, o Palmeiras jogou o Ferreira em casa, é muito forte! Se você fosse o Abel Ferreira, você se levava o time em reserva para a Bolívia! Bolívia! Eu, time em reserva! Reservão! Reservão Bolívia, porque, mano, altitude, mesmo se perdendo a Bolívia, cara, a gente tem ainda o jogo da volta para se recuperar! Mesmo perdendo hoje, a torcida deu show do Palmeiras! Foi legal, legal, legal! Foi legal, bacana! Foi bacana pra caramba! É o que ser campeão no Vale, estamos juntos! Quanto lá, quanto lá? 3x0 o Palmeiras! 3x0! E o Andy que vai brotar de novo! Aô, Zou! Jantinha, pós julho, aqui, meus queridos, um hambúrguer, um pedaço de frango, uma batatinha, mais duas tiras de frango, mais dois molhos e mais um refil de refri, isso aqui tudo deu R$ 28,00 aqui, meus queridos! Bom apetite, meus queridos, agradecer a Deus pela comida aí, vamos que vamos! Bora pegar o busão, rapaziada, vamos pegar o busão, seis horinhas de viagem, vamos que vamos!